Olha, as regras são as mesmas. Volta pra casa às 10h, vai pro seu quarto às 11h, apague a luz se quiser. Elisabeth! Zia! É Zia! Zia! Escuta aqui, eu controlo a TV, o som e o telefone. Eu não curto joguinhos de tabuleiro, bonecos de massinha, nem vou botar você pra dormir. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Não fala comigo como se eu fosse um bebê, tá? Eu sou quase, praticamente um adulto. Nem preciso mais de você, Elisabeth. Nossa, DJ, por que você quebrou esse vaso? Não fui eu! Deixa eu perguntar uma coisa, em quem eles vão acreditar? Vai pro quarto. Cadê esse magrão? Não, 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 não! Cadê esse magrão?